Vamos ao primeiro toledo Malta do aço vocês já estão por aí Ora que dia é hoje? Já demos aqui uma primeira, uma segunda e uma terceira no toledo Já fizemos ali um choco Hoje é dia de quê? Hoje é dia de ir buscar o carro de track day Vamos buscar o nosso carro de track day Estamos aqui a chegar a... não é a ponte do aço É a ponte 25 A do aço é outra do lado de lá Vou aqui com o meu amigo Gil Vai ser a minha boleia Porque eu vou e depois não consigo trazer os dois carros Estamos a ir à A431 Motorsport A oficina do nosso amigo Gonçalo Ele já tem o carro pronto Já há bastante tempo Eu é que não tinha tido a oportunidade De ir lá buscar o carro Vai ser hoje Fiquem por aí, já vamos falar com o homem Ele já vai dizer o que é que fez, o que é que não fez Houve umas coisas que tivemos montar de última hora Que desmontar é que a gente acha A merda A merda está debaixo do tapete Levou mais umas coisinhas e tal Mas o carro O Gonçalo já andou Já lhe deu as caca-pedra Diz que o carro está muito porrando Já manda disso? Sim, já manda mais Ele já mandava-me Agora manda mais Fiquem por aí Que eu, vocês e o Gil Vamos lá buscar o Cup E vamos ver como é que aquilo está Vamos à Rábida Hoje não À Serra À Alemanha À Serra da Alemanha A Rábida da Alemanha É a Alemanha Também vamos ver como é que o carro está Testar primeiro travões Testar primeiro tudo Então lá a gente só manda da Serra abaixo É que eu trouxe o capacete Vai Malta Fiquem por aí E vamos pescar a máquina Bem Malta Já chegámos aqui ao pé do nosso amigo Gonçalo Gil E o homem não estava na oficina Pois não Olha onde é que está o sax E olha onde é que a gente está Viemos à igreja É O homem O homem Andava aqui Andava aqui a curtir Não é? É verdade Está bom Tem que ser testado Exatamente Está testado Estamos numa zona de Serra Pronto Está bom testado É o habitat natural Fala-me 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 do meu carro Para já abro aqui o K-POL Que eu quero ver Queres ver? Queres ver Queres ver Continua o mesmo motor Ninguém trocou nada Ninguém trocou nada Eu ia pensar que agora tinha aqui um K-20 Motor a sério não A sério? Com o compressor Um K-20 turbo Agora tem aqui Original Nada Original Está lavado Está lavadinho Tem aqui uma admissão original marota É uma originalmente marota Lembrando Lembrando malta Tudo o que está aqui feito Fui eu que escolhi O homem não é responsável O homem queria uma pá O homem queria coletores O homem queria... não Fizemos uma puxada à minha maneira Um filtro à minha maneira Está tudo à minha maneira Se agora for ao banco E o carro em vez dos 120 cavalos estiver no vento A culpa foi minha A culpa não foi dele Vamos lá ver quanto é que ele dá Olha Diz-me uma coisa Assim... Melhoramentos Melhoramentos O que é que fizeste? Eu sei o que é que fizeste Mas o mecânico fala sempre melhor É pá Melhoramentos foi aquela situação Foi a puxada Que tu quiseste alterar por baixo Ao invés de ter estas curvas todas Apesar de estarem aí Estão... Estão só para fazer Está o truque Está o truque Não, não vamos revelar Tem uma puxada ao para-choques Exatamente E... Tem a borboleta Tem a borboleta trabalhada Nada, nada do outro mundo Só o mesmo aquele... Toquezinho Toquezinho Tem o toquezinho ali na gasolina Sim Na martelarinha da praxe E... acho que pouco mais E tem... Tem aquela situação que a gente depois Mais tarde vamos fazer Mais tarde Para ver o que é que realmente resulta ou não Sim, sim, sim Para tirar o X O pessoal diz que sim Outros dizem que não Vamos ver Vamos tirar a prova de novo O cruzamento Vamos chamar o cruzamento O pessoal diz que vale a pena Outros dizem que não vale E a gente... Depois um filmzinho bem feito Olha, depois levou aqui Os nossos descosinhos Pastilhas Isso a malta já sabe de tu Estava escondido Vais ter que aparecer O material que já levou Vocês já viram Fiz um vídeo de cada vez Anunciei tudo Gonçalo agora levas mandar uma volta Vamos dar uma voltinha Vá, vamos dar uma voltinha Vá, vamos dar uma voltinha Sim mano Tens coragem Olha que isto tem brilho nos pneus Vê lá Vê lá Esse brilho nos pneus é... Agarra Agarra É cola Vá, vamos dar uma voltinha misto Tá bom Tá pronto Tá pronto Vamos vir Então pronto Estou só pôr o cinto Olha mas vê lá Não distingues que eu detesto Olha Detesto brilho nos pneus nessa merda Já dei um slide Olha, deves ter visto um slide que eu dei com um Type R Eu lembro, lembro O gajo vai dizer Ai eu brilho, ai eu brilho Caralço Dei um slide zorro porque é muito perigoso meu O brilho é muito perigoso Portanto Vamos lá ver É específico É, vê lá Vamos dar uma voltinha no meu Cup A pendura A pendura A pendura Depois está revitalizado E pomos o botãozinho Carregamos o botãozinho Sim, on O escape é sempre aberto O escape é sempre aberto Ah O sonido é logo outro O sonido é logo outro Olha que a caixas dele Pá, tá bem que é um carro original né Não há milagres Mas está a dizer... Na minha Na minha Uma de origem o carro está muito bom Na minha humilde opinião Falta suspensão Uma suspensão Sim, sim, sim Para a gente agarrar isto à estrada Claro, claro Isso vai ser a próxima fase E tu sabes os punos estão... Já tem os anos que têm É... Próximo stage O próximo stage é a suspensão Pneuzinho Exatamente E vamos lá ver Umas cams Ou uma bilha Ou um turbo Ou um turbo Ou uma coisa qualquer Primeiro é pô-lo a curvar Completar o que está feito Exatamente Completar o que está feito Ah, mas está bom Não há brudinho Estás bem Nada Estavas com medo de tirar o tabulia Porque este homem tirou o tabulia fora E eu estava com medo de ouvir E aqueles... Ouve mais agora Já, mas não Está impecável Chapeleira Normal nestes carros Está ali, não ouves Exatamente nada Está impecável E apesar de ter um power flex No apoio inferior Não, olha, está fixe Implica Está fixe mas eu tive que o trocar Porque eu tinha um preto e um roxo Porque me informaram que tu eras um bocado De que as vibrações De que as vibrações E eu optei por este Vá na primeira Bora Ah, valiente E os isto? Também eu Ah, é o Zé Bonfoy Zé Bonfoy Tem aí aquela situação Mas tudo o que acontece Vais notar Sim Quando puxas notas um bocadinho mais a vibração Porque um todo fica encostado daquele apoio Ok Mas não ao lado Não, mas aqui ao lado não Sim, sim Vai muito tranquilo Vá Bom, mas que a fluira Estamos na reserva Ainda não falhou Não falhou Temos o problema de Covid Antigamente com esta gota Já ele tinha falhado 50 vezes Já ele tinha falhado 50 vezes Já ele tinha falhado 50 vezes Está fixe, meu Está fixe Bora Uma primeira aça Está bom Está bom Está bom Está bom Está bom Está a travar certinho Travar certinho Muito fixe Muito fixe Mas pronto Isto eu já conheço a estrada Está Está muito fixe Está muito fixe Ficou o Gil com a Elva Ficou o Gil com a carteira É pá Não empreste pois pagas com os juros Ficou... está combinado Ficou o Gil com... Com a carteira Mas estás a mim mesmo na reserva Agora vindo daqui a curvar Tranquilo Não falo Sim, não O carro já tinha falhado 50 vezes Aquele pessoal que as vezes a gente ouve na net Ah e tal Isto é da bomba de gasolina Isto é mesmo assim É pá Não, não Metes uma bomba de gasolina Resolve Não estou a dizer que daqui a 100 ou 200 ou 300 mil Não vou estar a acontecer o mesmo Sim, claro, claro Não, mas é pá A primeira curva que tu deste ali Com mais gota Não, e que o carro falhava Não era preciso ter a reserva acesa Exato Com um quarto depósito Numa agressiva Era louco Embrulhava-se todo Isto também ajuda a pessoal Que as vezes já anda à procura na net O porque O porque será O porque é que não será É pá Ajuda a pessoa a perceber Olha, o meu era a bomba O meu era a bomba Os outros não sei O meu era a bomba Bem Malta Foi isto Espero que tenham curtido aqui do Cup Agora vamos ter Sem margem para dúvida Mais vídeos nele Entretanto Depois vai começar a passar os track days E os cartódromos E essas coisas E coitadinha Vais me filmar à tua frente, certo? Pá sim Olha, inevitavelmente vai ter que ser à frente Porque o teu carro tem material e este está Está só melhorado Não, mas vás lá chegar Vás lá chegar Vás lá chegar Fazer um vídeozinho no banco Para ver como é que ele está A nível de Com os melhoramentos Como é que ficou Com a revisão Se ficou pior Se ficou melhor E fazer o teste Nas camas Com as áreas camas Se funciona Se não Malta Está aqui um excelente trabalho Má bem Bacalhau Sempre lá À disposição Está um excelente trabalho Olha 431 motor store Vai Malta Cache Tchau 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 Tchau